Hoje, nesse belíssimo dia com o céu de brigadeiro, nos encontramos e trazemos pra você o município de Moçambides. E aqui, uma das principais atrações do município, a Igreja Matriz São José. É 1774, exatamente quando o governador da Capitania de Goiás resolveu se estabelecer aqui. Aqui, nós estamos a 42 quilômetros da cidade de Goiás e em 1774, como eu havia dito, o governador da Capitania, o Parão de Moçambides, decidiu que aqui seria um local adequado para tocar os negócios da Capitania, principalmente pelo acesso aos índios caiapôs, que seriam seduzidos, trazidos pra cá, por uma índia que já tinha sido catequizada e havia se tornado cristã, e essa índia era a responsável por convencer os caiapôs a virem pra cá e acabavam sendo escravizados. A outra atração aqui de Moçambides, que obviamente leva o nome do barão, né, do governador da Capitania, o barão de Moçambides, apesar do nome dele não ter nada a ver com o Moçambides, mais é, nós estamos na porta do Parque Estadual Serra Dourada, o Parque Estadual Serra Dourada com suas grudas, suas belezas naturais, seus encantos mil. E agora, tentamos localizar como é o nosso objetivo, passamos pra uma biblioteca municipal, bacaninha, mas vamos em busca do Legislativo. Cadê você, Poder Legislativo? Opa, passou um cachorrão bonito ali, rapaz. Eu imagino que ele esteja por aqui, salvo engano. Não, nós viemos daqui? Ou viemos de lá? Viemos daqui. Nós de no Rio. Atenção, atenção, Poder Legislativo, onde está você? O da Pacata, Moçambides? Eu acho que não é por aqui, não será por aqui. É, cá está o Poder Legislativo, Câmara Municipal de Moçambides. E aí, missão cumprida. Com as três bandeiras acheadas, corretamente acheadas, ao centro, a do Brasil. Quem me vê aqui, quem está vendo de frente à esquerda do Estado e à direita do município. Parabéns. Corretíssimo. É isso aí, pessoal. Aproveitando esse céu limpo, estamos na estrada novamente. Dê seu like. Curta o nosso vídeo. Inscreva-se no canal para que você possa conhecer o Brasil através da fachada dos seus parlamentos. Fortíssimo abraço e amanhã, outro município. Estamos em Goiás. Até mais.